Eu achei essas sentenças muito leves Bom dia, pessoal! Meu nome é Nathalie e bem-vindos a mais um vídeo de Caso Criminal O primeiro vídeo do nosso especial de Páscoa 2022 No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o Gregory Green Como sempre, antes de começar, eu tenho que indicar quais são os gatilhos do vídeo de hoje E o vídeo de hoje é muito triste A gente vai falar sobre morte de criança, morte de mulher grávida, violência doméstica, armas de fogo e tortura, ok? Então eu entendo se você quiser tomar um tempo, colocar um fone de ouvido Gregory Green nasceu em 1966 em uma família muito religiosa E ele tinha uma irmã mais nova Mas não se sabe muito sobre a infância dele O que nós sabemos é que quando ele completou 23 anos de idade Vivendo em Wayne County, no Michigan, nos Estados Unidos Ele conheceu uma mulher chamada Latanya A Latanya, ela era linda Ela tinha duas filhas de um relacionamento anterior E depois de começar a namorar com o Gregory Ela ficou grávida do seu terceiro filho em 1990 Em julho de 91, quando os dois já estavam casados e vivendo juntos Ela estava no seu sexto ou sétimo mês de gravidez A Latanya contou pra uma colega de trabalho que planejava deixar o Gregory Porque acreditava que ele estava usando drogas Que essas drogas mudavam ele, tornavam ele violento E ela não queria mais que suas filhas ficassem perto dele Desse comportamento violento dele Então ela disse, naquela semana, ela contou pra amiga Que ia fazer uma mala pra ela e pras suas filhas No domingo A família ia pra igreja E elas não voltariam pra casa com o Gregory Ela via a igreja como um local muito seguro Onde ela poderia dar essa notícia Sem que ele pudesse fazer nada Porque eles estariam no meio de muitas pessoas E as pessoas que a conheciam muito bem Que se preocupavam com ela Então, ela acreditava que seria um lugar seguro Pra fazer isso Porém, infelizmente, ela não teve essa oportunidade Porque, a uma da manhã, no dia 14 de julho de 1991 Gregory ligou pra emergência E confessou ter matado a sua esposa Nas palavras dele Eu matei a minha mulher grávida Quando os policiais apareceram O Gregory estava sentado na frente de casa Simplesmente esperando por eles Latanya Green havia sido esfaqueada no peito Até a morte E, infelizmente, o bebê também faleceu Por sorte, as duas filhas dela também sobreviveram Uma das meninas não estava em casa Estava, acredito que, com o pai biológico E a outra estava escondida no guarda-roupa Não se sabe se essa menina já tinha o hábito De se esconder no guarda-roupa Quando ouvia brigas entre os pais Ou se a mãe a escondeu lá Pra protegê-la Mas, é As duas meninas sobreviveram E foram viver com o pai biológico Gregory foi levado à delegacia Onde confessou o crime novamente Por escrito e assinou embaixo O seu advogado sugeriu que ele fosse avaliado psicologicamente E depois da avaliação Ele foi considerado capaz de ir a julgamento Mesmo assim, eles tentaram alegar Insanidade e crime passional Mas não funcionou Gregory Green foi considerado culpado E sentenciado ao mínimo de 15 anos E o máximo de 20 anos de prisão apenas Por atacar a esposa grávida E assassiná-la a facadas 20 anos Mas a história não termina aqui Como vocês devem imaginar Deveria terminar aqui Mas não Ele foi sentenciado a 20 anos de prisão Apenas Ele tinha 24 ou 25 Quando isso aconteceu Estaria vivo e saudável Quando fosse liberado Quando completou 12 anos De prisão Em 2004 Foi permitido que ele tentasse liberdade condicional Uma vez ao ano E ele tentou Quatro vezes seguidas Em 2004 Em 2005 Em 2006 No início Quando era entrevistado O Gregory não demonstrava remorso Ele ainda culpava a esposa Por querer abandoná-lo E literalmente colocava a culpa nela Por ele tê-la atacado E esfaqueado Então Ele não era liberado Porque ele não demonstrava remorso Porém a sua família O visitava todo mês Seus pais e a sua irmã Aparentemente Estavam do lado dele E o apoiavam E esperavam que ele fosse liberado logo Em 2006 A mãe do Gregory escreveu uma carta Aos oficiais responsáveis Pela liberdade condicional Pela decisão de liberá-lo E ela escreveu Que acreditava que ele estava arrependido Que estava trabalhando duro E que com o passar dos anos Ele estava mais próximo de Deus É aí que entra na história O pastor Fred Harris Ele era pastor na capela da prisão Onde o Gregory estava E eles conversavam semanalmente O Gregory aparecia em todas as missas E o pastor era realmente Um mentor Para ele Pastor Harris estava convencido De que o Gary era um novo homem Que jamais machucaria outro ser humano na vida O pastor também escreveu cartas aos oficiais Pedindo pela libertação do Gregory Também se ofereceu para participar Da reabilitação dele na sociedade Dizendo que ele seria bem-vindo na sua comunidade E que a igreja o receberia de braços abertos Então em 2008 Ele tentou de novo E dessa vez Ninguém parecia ter nada de ruim Para dizer sobre o Gregory Ele não causava brigas na prisão Ele trabalhava muito bem Ele estava estudando Pelo que eu entendi Ele estava fazendo faculdade E o pastor via um futuro promissor para ele A família pedia para ele sair E eles aparentemente ignoraram O fato de que ele não estava arrependido De ter assassinado a esposa grávida E o liberaram Ele foi liberado aos 42 anos de idade O Gregory foi viver com os pais Ele conseguiu um emprego E como prometido Foi bem recebido na igreja O pastor Harris conversava com ele toda semana Continuou sendo um verdadeiro mentor Quase como uma figura paterna na vida dele E o pastor também o via como um filho Praticamente Ele realmente confiava muito no Gregory Tanto que ele foi convidado a conhecer a família do pastor Em 2010 o Gregory saiu da liberdade condicional E se tornou um cidadão 100% livre Para quem não sabe Liberdade condicional Significa que a pessoa não pode viajar para fora do país Por exemplo E ainda pode ser chamado à delegacia Ou pode ter a sua casa revirada pela polícia Em momentos aleatórios Para procurar por provas de que a pessoa continua ofendendo a lei Em 2010 o Gregory não estava mais sujeito a essas coisas Ele estava totalmente livre Foi também nessa época que ele começou a sair com a filha do pastor Harris Faith Harris A Faith também já com seus 40 anos Tinha dois filhos de outro relacionamento Kara de 12 anos E Chadney de 14 anos Em dezembro de 2010 O Gregory se casou com a Faith E foi morar com ela e os dois filhos Com o passar dos anos o casal teve mais duas filhas Roy em 2011 E Kaylee em 2013 E assim a família vivia Muito feliz O pastor Harris é claro estava muito orgulhoso da reabilitação do Gregory Parecia ser muito amado por todos ao seu redor E estava tudo ótimo Não Não estava não Porque em 2013 a Faith pediu o divórcio E foi até a delegacia pedir por uma ordem de restrição contra o Gregory De acordo com ela ele vinha ameaçando ela e as suas filhas mais novas Tendo surtos de raiva E também já tinha tentado expulsá-la de casa Mas a casa era dela Seus quatro filhos viviam lá Então agora ela mesma estava tentando expulsar o Gregory de casa Os policiais é claro perguntaram para a Faith Por que ela não chamou a polícia mais cedo Pediram por provas físicas desse abuso que ela estava relatando E ela disse que não sabia o que seria dos seus filhos Ela tinha medo de como Gregory reagiria se ela simplesmente chamasse a polícia E policiais aparecessem na porta de casa sabe Então ela queria ter tudo organizado antes de realmente chamar as autoridades e pedir o divórcio Mesmo assim ela foi negada A polícia não permitiu que ela tivesse uma ordem de restrição contra o Gregory Aparentemente ela não mencionou que ele havia assassinado a primeira esposa Talvez achasse que a polícia já soubesse disso Mas é, ela não mencionou isso E essa ordem de restrição foi negada Infelizmente como ela não conseguiu a ordem Ela não deu continuação ao divórcio Por medo do Gregory Ela voltou pra casa Ele pediu desculpas Fez toda aquela conversa de Eu vou mudar, eu vou melhorar Você não precisa chamar a polícia Porque isso nunca mais vai acontecer E ela deu uma segunda chance pra ele Mesmo assim esse comportamento obviamente continuou Até que em 2016 Tudo foi pelos áreas Em agosto de 2016 A Faith pediu divórcio de novo E um mês depois Gregory atacou a sua esposa e a sua família Pela segunda vez na vida No dia 21 de setembro de 2016 Houve uma festa na casa da família Porque era aniversário da Kaylee Fazia um mês que a Faith tinha pedido o divórcio Mas ela ainda estava organizando todos os papéis Ela e o Gregory ainda estavam vendo a guarda das meninas E etc Então eles ainda estavam vivendo na mesma casa E resolveram fazer uma festinha de aniversário pra Kaylee Na manhã seguinte o rapaz O filho mais velho O Chetney Estava aparando a grama Quando o Gregory decidiu agir Acredita-se que ele já havia planejado todo o ataque Ele pediu ao rapaz pra aparar a grama Justamente porque ele era o mais forte dos filhos E se ele estivesse do lado de fora Fazendo uma atividade que envolve barulho alto O aparador de grama faz um barulho muito alto Ele não ouviria o que estava acontecendo dentro da casa O Gregory levou a Faith até o porão da casa Onde amarrou suas mãos nas costas Assim como seus tornozelos Ele também usou uma arma pra atirar no pé dela Pra garantir que ela não fugiria Depois disso Gregory usou um estilete Pra criar um sorriso nas bochechas da Faith Um aqui e um aqui E continuou fazendo pequenos cortes no corpo dela Só pra torturá-la por um tempo Quando estava satisfeito Gregory levou suas duas filhas Kaylee de 4 anos e Koi de 5 aninhos até a garagem da casa Lá ele já havia preparado o carro com uma mangueira Que levava a fumaça do escapamento De volta pra dentro do veículo pela janela Sim, ele colocou as duas meninas dentro do carro E as matou por envenenamento por dióxido de carbono Enquanto as duas meninas desmaiavam no carro Ele chamou pelo Chadney de 19 anos E a Kara de 17 anos de idade E os atraiu até o porão Onde os dois viram a mãe coberta de sangue E obviamente correram pra socorrê-la Distraídos eles não viram o Gregory pegar a arma E apontar pra eles E não até hoje não se sabe onde que ele arranjou essa arma Como é que ele tinha permissão pra ter uma arma Os dois filhos foram mortos Por tiros na cabeça Na frente da mãe Depois disso ele deixou a Faith no porão E ligou pra polícia Mais uma vez confessando ter matado toda a sua família E eu acho que ele acreditou Que nesses tiros disparados Na cabeça dos dois adolescentes Ele também matou a Faith Porque ele acreditava que a Faith estava morta Só sei que ele confessou tudo por telefone E ficou mais uma vez na frente da sua casa Sentado esperando pela viatura Faith Green sobreviveu ao ataque Ela foi levada ao hospital E teve uma recuperação excelente Pro seu estado no geral Tanto psicologicamente quanto fisicamente Ela estava muito abalada Mas em questão de um ano mais ou menos Ela já era capaz de andar E as cicatrizes no rosto e no corpo Todos os cortes que foram feitos com estilete Também se curaram muito bem Infelizmente Até o momento em que foi levada ao hospital E tratada Ela não sabia que as duas filhas mais novas Estavam mortas Ela só descobriu isso quando acordou no hospital Essa mulher perdeu Todos os filhos Quatro filhos Em um só dia O Gregory, é claro, confessou Ele foi preso para esperar pelo seu julgamento E o juiz fez questão em só ter um julgamento Quando a Faith estivesse saudável E capaz de testemunhar E ver Estar ali presente Vendo a justiça ser feita E isso aconteceu, como eu disse Mais ou menos um ano depois do ataque Em 2017 Gregory se declarou culpado E a Faith concordou em dar uma declaração Antes do juiz dar a sentença Ela contou sobre a sua vida depois do ataque Como ela sente dores fortíssimas Sempre que fica de pé Ele atirou no pé dela Também falou sobre como ela sofre de enxaquecas E perda de memória Como resposta ao estresse pós-traumático Não só da tortura que ela sofreu Mas também de ter visto seus filhos serem mortos Nas palavras dela Gregory era como um demônio Em pele de cordeiro I'm not happy I'm not satisfied with the outcome There's no punishment that fits the crime Your justice will come when you burn in hell For all eternity For murdering four innocent children Plus the other two lives you took You are a con artist You are a monster You are a devil in disguise But while I stand up here trembling with fear I put on my bravest face To be in the same room with the man Who murdered all four of my children My short-term memory is gone Doctors tell me it's my brain Protecting me from the memories Of my children being shot in their heads Right in front of me Every time I find strength To get out of bed As soon as I walk I'm in extreme pain Doctors say I have Post-traumatic stress disorder Sometimes I dream of the night All this happens And wake up screaming and sweating Then I realize that the nightmare Is actually reality And my children are really gone And I try to find the strength To start my day somehow I can't think of the last time I really rested without medication I will always be empty A part of me will always be missing When I look in the mirror I will always be reminded By the scars he put on my face Cutting me from my ears to my chin There's a hole in my heart And soul that can never be repaired Eu achei ela muito forte Eu acho que a ideia do juiz Era que o Gregory compreendesse A intensidade do que ele fez Dos crimes que ele cometeu Mesmo assim A face não conseguiu expressar 100% Todos os seus sentimentos Dava pra ver que ela tava lendo Com pressa Ela só queria passar a mensagem E seguir em frente Porque eu acho que se ela Realmente demonstrasse Os seus sentimentos ali Ela não aguentaria Eu achei ela muito forte Naquele momento E eu espero que ela esteja melhor E eu espero que agora Alguns anos depois Ela já esteja Tendo uma vida melhor E esteja mais feliz Gregory Green Foi sentenciado A 102 anos de prisão E acredita-se que ele Jamais poderá conseguir A liberdade condicional Mas é O que vocês acham pessoal? Eu não sabia Porque isso tudo aconteceu No estado do Michigan Né? No estado do Michigan Nos Estados Unidos E a gente sabe que os Estados Unidos Cada estado tem leis diferentes Pra penas diferentes Então eu achei muito interessante Que as penas no Michigan São bem leves Né? Já entendemos isso Já compreendemos isso 20 anos por assassinar A esposa grávida E 102 anos por matar 4 crianças Tá que um deles tinha 19 anos Mas o cara matou 4 pessoas A sentença foi de 102 anos É uma prisão perpétua A 102 anos Mas a gente já viu pessoas Que recebem por exemplo 4 prisões perpétuas consecutivas Eu achei Eu achei essas sentenças Muito leves No estado do Michigan Me dá até vontade De pesquisar mais Sobre esse estado E ver se Todas as sentenças São assim São nesse nível De leveza Mas é Me digam pessoal Me digam O que vocês acharam Dessa história Pesada Pesada Triste Porque várias pessoas Confiaram no Gregory Várias pessoas Pareciam realmente ver Uma esperança nele E não achavam Que ele Assassinaria de novo E aí Foi lá E assassinou Mais 4 pessoas É isso Pro vídeo de hoje Como sempre Muito obrigada Por assistir até aqui Muito obrigada Por deixar o seu like Deixar o seu comentário E por se inscrever No canal O pix do canal Vai estar passando Aqui embaixo Se você quiser Me mandar uma gorjeta Pelo pix Se você prefere Usar o mercado pago Ou o cartão de crédito Você pode Clicar no valeu Que é o coraçãozinho Com o cifrão dentro Ou você pode se tornar Membro do canal Muito obrigada Fernanda Araújo Marina Barbosa E Augusto Lanzelotti Por serem membros Do canal Muito obrigada Pessoal E é isso Então pro vídeo de hoje A caixa postal E as redes sociais Estão na descrição Assim como o canal de vlogs Está aparecendo Aqui do meu lado Tenham um bom feriado Pessoal Aproveitem Primeiro dia do feriado De Páscoa Se vocês fizeram Quaresma Vocês agora estão Livres da quaresma Pelo que eu entendi Me contem Como é que está sendo Se vocês vão ver a família Se vocês vão viajar Eu Nesse momento Que vocês estão vendo Esse vídeo Eu estou viajando Eu sou com a minha família Se você quiser ver Como é O lugar onde eu costumo Passar os feriados Com a minha família Você pode ir também Pro canal de vlogs Onde vai aparecer Todos os detalhes Mas é Muito obrigada Por assistir E eu vejo vocês Amanhã Pra mais um vídeo Tchau 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 Tchau